Fala Félios, Let's Together, mais um review na Motosprint, hoje o capacete Shark top da marca, Race R Pro, acompanha esse review Félio. Cores disponíveis na loja, são duas réplicas, Lorenzo e Gintoli, os dois capacetes tem a mesma forração, as mesmas características, aí vai gosto de pintura. O que me chama a atenção na Shark, que eu já comentei em todos os reviews que eu fiz, é o grafismo, que é sempre muito bem feito, o desenho orna muito bem, cada linha dela o casco é projetado para o uso devido, vamos dizer assim, por quê? Na linha Race R Pro, você tem túnel de vento, que foi testado pelo piloto Rende Punier, quem conhece o piloto sabe que o cara é agressive, caía pra caramba, e ele testou o capacete a 290 km por hora. O capacete continuou estável e seguro, então é um capacete para alta performance, ele é multifibras, fibra de carbono, Kevlar e multiaxial, ou seja, você tem tudo de melhor no capacete. Vamos falar das entradas de ar um pouquinho, entrada frontal, central, inferior, pela narigueira, entrada frontal, central, na região da testa, para ficar mais fácil para você entender, e duas superior, que tem o acabamento com o túnel de vento, e no verso do capacete, você tem o aerofólio, pensado para altas velocidades. Então aqui a gente tem 4 entradas, onde aqui na narigueira, ela dissipa, e você tem aqui um acabamento, está vendo esse acabamento aqui? Isso aqui sai o ar por aqui, então ele entra, refrigera aqui, sai por aqui também, sai por aqui, você tem essa outra saída aqui, central, frontal central, que entra por aqui, fora essa dupla aqui, faz o trabalho do túnel de vento, refrigerando o coco, gostou do coco? E olha o aerofólio, eu estou chamando de aerofólio, pode falar de spoiler e tal, mas isso aqui, lembra o Fórmula 1? O projeto é muito louco, então é esse, você está assim, certo? Olha o campo de visão do capacete. A viseira, aqui na lateral, 3 milímetros, e quando chega no centro aqui, 4.25 milímetros. Super reforço, pedrada, besouro, borracha de pneu, enfim, tudo que puder vir na sua visão, essa viseira segura muito bem o impacto. A trava pela lateral, e sistema de remoção rápida de viseira. Então você colocou tudo para cima, destrava aqui, destravou, ela vai pular, pulou, puxa para fora. Para recolocar, a mesma coisa, encaixou, desce um pouquinho, trava ela, trancou, está pronta. Parte interna, feche, fivela, todo capacete de alta performance tem esse feche, já expliquei em outros reviews. O finalizar dele é interessante, vou mostrar na cabeça. O forro interno, fibra de bambu, o que deixa suave, tipo pele de nenê, muito confortável. O forro é macio. E a queixeira, se liga, tem regulagem aqui, você puxa, ajusta, como você quer. Então é um super capacete, o forro aqui da réplica do Lourenzo é a mesma do outro capacete. Primeira coisa, o finalizar aqui do capacete. No caso, ele viria para cá assim, né? Esse não, ele fecha aqui, ó. Olha só que legal. Não fica aquela bolota aqui, ó. Achei muito louco isso. Eu tirei a narigueira, ela é removível, que é aí o ângulo de visão. Gigante. Narigueira você usa para chuva, tá? Em dia normal, eu não aconselho. Olha como veste o casco, olha que luxo. Pega o alarme também de fundo. Concluindo mais um review, Shark Race R Pro. Aqui você tem tudo de melhor. O casco é pensado para esportividade, altas velocidades, alto desempenho. O forro, muito confortável. Muitas entradas de ar, saída. A viseira com uma super espessura para proteger, caso de detritos voar no seu olho. É o melhor, tá? Da marca Shark. Então aqui, se você quer ter o melhor da marca, é esse aqui. Você não vai se arrepender. Tem tudo que você precisa. Eu espero que você tenha gostado. E aguardo o próximo review. Felhas Motosprint.